Salve galera, hoje eu tô aqui com o meu Jugo, que eu tinha deixado treinando ML por bastante tempo, acho que ele tá com 200 de ML Tava jogando tudo free, tava só jogando ali no começo mesmo do Narutiba, né? Peguei algumas tasks também pela parte do DBO, mas a maioria foi vindo aqui, ó No próprio Narutiba task, você vem, fala task pra ele E aqui, você precisa alcançar o level 600 pra participar da task Shinobi Blacks Porque eu já fiz as anteriores Se falar dele, eu acho que ainda não posso fazer as deles diária Mas eu já fiz a grande maioria aqui, acho que a última foi a Black Snake E aí eu fui ganhando várias coisas que eu fui acumulando aqui Eu vou mostrar até pra vocês, fica melhor pra vocês seguirem também Então começa fazendo essa daqui, se você vier pela parte do Narutiba Eu tô quase pegando, inclusive, o level pra dar o primeiro Reborn Eu tô level 589 aqui E aqui em tasks eu já fiz algumas também, que são as mais fáceis Eu fiz essa daqui dos Idros, em cima do Templo ali, que no caso é pra matar aqueles Atlantis Fiz essa dos Tsufurudin, que só basta em Tsufu e fazer Essas são as mais fáceis pra você fazer assim no comecinho, que você já vai juntando recursos Saiyajins e Demons, todas que eu fiz aqui que eu achei bem fácil Giant Bandit, Namakudin eu fiz também Todas essas eu já fiz aqui, e inclusive eu peguei os recursos que estão aqui, ó Tudo que eu consegui fazendo as tasks que eu acabei de mostrar, né? Isso aqui também, inclusive isso aqui é 100 Golds, né? Coisa pra caramba, véi Vou pegar tudo aqui em uma... em uma PP só Que eu já vou fazer uso disso aqui Puxa pra cá, puxa pra cá Primeira coisa que eu vou usar aqui, que eu vou precisar É isso, essas paradas aqui, ó Vem aqui Vou usar o Critical e o Dodge Eu puxo pra cá, ó Ativo e boto 100% Aí ele vai usando automaticamente Coloco o Dodge também no de baixo aqui, ó Ativo e boto 100% Pronto, ele vai ficar usando os dois Ele vai usar tudo Tenho 12 Potions aqui Tem também... deixa eu desativar aqui esse daqui Temos algumas coisas pra abrir aqui, pra ver o que é que vem Vamos lá Primeira aberta aqui, veio 50 Sadala Minério Segunda veio uma Armor Que é igualzinha A que eu comprei lá na área do Narutiba Comprei com essas moedas aqui, ó Essas moedas aqui você consegue Só upando lá na cave dos Narutiba Que aí você ganha Isso daqui pra poder... Eu vou mostrar lá Fica melhor mostrar, né? 50 Dodge 30 Cápsula Que isso aqui vai ajudar pra aumentar nosso live E 20 dias de VIP É bom demais, né? A única coisa que eu fiz foi só fazer Task Como eu mostrei pra vocês aqui As tasks normais Do DBO E peguei as tasks do DBO Do NTO Que é essa parte aqui Nesse NPC E aqui é onde você usa a moeda amarela, né? Aí eu comprei algumas coisas aqui Tá? Ver bem o que vai comprar Porque tem coisa que não precisa não Isso aqui eu peguei em quest Tem umas quests que você só entra no teleporte aqui, ó E já era, tá ligado? Então você consegue pegar bastante coisa Só entrando no teleporte aqui Aqui entra no teleporte e pega Essas daqui entrando no teleporte e pega Tudo isso aqui vocês estão vendo Eu entrei e peguei Aqui também, ó Aqui eu já peguei, né? Ué, eu já tinha pegado? Já tinha não ainda, ó Mas a minha é melhor que essa Aqui também tá Você chega lá no 800 e só é pegar isso aqui Tá? Tem Delitesk do DBO Que você pode fazer também Cara, tem bastante coisa Eu tô aqui com a skin já também, ó Ah, não tem o skin não Mas podemos fazer aqui a skin Tem essa Tem a do Mega Man aqui embaixo Eu nem sei se é o solo, véi 550 essa daqui Tem essa daqui que vem com slot box, ó Ah, essa daqui é pra level 700 10 slot box Mais um skin Coringa Bora nessa daqui pra ver se eu consigo solar Ah, sem contar que tem essas também, né? Ó, essa daqui você ganha Mano, esqueci de configurar o Reeling Deu certo Big Regeneration Botei ali Ó, já pega 20 Goku Põe aqui a mais Belezura E pega mais uns Critical e Doge Aqui, ó Cadê os Critical e Doge? Já tinha pegado, era? Ah, já tinha pegado já Ativa aqui pra ele começar a usar Vamos usar primeiro os Critical ali Digita status Aqui já tem ML204 que a gente tá upando Aqui, ó Critical, Doge, Reflect Reflect Vocês conseguem aqui, ó Os Reflects é só farmar e vir pra cá No Kayo Fala com o Kayo Trade Aí aqui você pode comprar Essas vocações aqui Elas tem status VIP, tá? Aí não precisa usar esse VIP Power Que é pra deixar qualquer vocação Com status de VIP também O item que ele pede é StarCast Pra você ficar full Reflect Esse StarCast você consegue Fazendo Task Você consegue fazendo Daily Task Que é essas daqui que você pega No Yama também Daily Task Você fala Yes, ó Deseja começar uma Daily Task Aí ele me deu uma aqui É porque eu tô usando sem parar Esses Critical e Doge Acabou que sumiu aqui, ó É o Fighting Ou Demon Você pode matar Eu recomendo matar Demon Que é o mais fácil Vou mostrar pra vocês onde Vocês podem matar esses Demon aqui, ó Pra ganhar essas StarCast Vem aqui Sobe aqui em cima mesmo Vem aqui pro lado Vem aqui no Ghost Ali tem os Ghost Já fica de dica pra vocês também Tem os Hell Fighting Aqui embaixo também E tem os Demon Os Demon fica aqui, ó Esse daqui é um de Demon E um de Hell Essa é de Hell Também faz parte da Daily E das Task E essa daqui É as de Demon Que foi a que a gente acabou de pegar Na Daily lá, né? Eu já fiz a Task daqui já Só que aí eu não tinha pego a Daily Task ainda Ó, tá vendo? Tem que matar 700 de Demon Eu prefiro deixar aqui Ele farmando Matando Usando essa magia diária, né? Porque usando magia de Target Não dá muito certo E galera Vou recomendar pra vocês um vídeo Que vai estar aqui no card Eu fazendo a quest com Vegeta E também fazendo quest com os personagens Do meu Bleach, né? Teve um lançamento aí De um update E teve quest nova Eu vou deixar aqui pra vocês Lembrando que agora Eu tenho o meu próprio treinamento, né? Eu ensino do zero Como criar um servidor Já tenho meus dois servidores Tenho o DBO Aí que tá online há dois anos E o Bleach vai completar um ano E eu criei um treinamento Que eu ensino do zero Desde o mapa preto lá Ensino como criar quest Ensino como criar vocação Como criar os poderes Tá? São 35 aulas já E vai ter mais aulas Mostrando mais coisas Disponibilizei também um mapa lá Um mapa não Uma base E também esse OTC aqui Esse OTC aqui Que vocês estão vendo eu jogando Eu também disponibilizei lá no curso Que eu vou deixar aqui Nos primeiros links da descrição Pra quem tiver interesse Tá? Aqui é... Eu vou concluir a Daily Task Vou farmar os... Reflect pra esse char aqui Se caso eu der procedência nele Eu vou trazendo pra vocês Tá? Tem várias coisas que dá pra farmar Aqui Se eu não fizer com ele Eu faço com outro char Que às vezes, cara Eu gosto de estar trocando de char O tempo todo Tá ligado? Eu gosto de estar criando E upando o zero Eu tenho o hobby de Ficar upando o char E... Voltando pra upar tudo de novo Já tem a cavezinha de demon aqui, ó Já vou deixar Pra pegar nossos Star Cache Pra comprar os... Reflect Obviamente que tem como comprar Reflect Via Donate, né? Nos bônus de Donate Tem como comprar Inclusive eu vou colocar lá no Shop Agora os Donates estão automáticos No Shop Pra quem não viu E vou trazendo mais dicas aqui pra vocês Nas próximas semanas, fechou? Tá rolando o evento de Natal ainda Tamo junto